Jefferson, tudo aquilo que soma, principalmente sendo revertido para a sociedade, é aplausível? É, com certeza. Essa parceria que a Justiça do Trabalho tem de reverter esses valores para as instituições, principalmente o Corpo de Bombeiro, que hoje está sendo uma instituição importantíssima. A gente tem visto diariamente resgates. A cidade está crescendo e com isso os problemas também chegam. E nada mais justo do que aparelhar essa corporação para que ela traga uma qualidade de vida melhor. Porque ninguém pede para cair num acidente ou se machucar. E eles estão sempre prontos para poder fazer esse resgate. E com esses aparelhos que o Conselho de Segurança, através da Justiça do Trabalho, foi revertido para eles, com certeza eles vão trazer uma qualidade de vida melhor para os acidentados, principalmente. Impressionante aquela maca que evita a movimentação mínima, né? É, com certeza. Isso aí pode mudar a história de vida de uma pessoa. Porque lesões na coluna são lesões importantes, né? Então essa maca vem para poder trazer um mínimo de movimento até chegar no socorro, que é o atendimento médico. Como representante do Conselho, vocês fizeram questão de estar aqui presente. Com certeza. É gratificante para a gente do Conselho ver essas atitudes. E muita coisa antigamente ficava no papel. Hoje a gente está vendo as coisas acontecendo. E quem ganha com isso é sempre a sociedade de Juína.